De eu fazer um poema em reconhecimento ao esforço e ao papel de Portugal no mundo, na nossa lusofonia. Assim, de Manuel Zorch, no ano 2021, todos os países têm capitais. Eu, cidadão alfacinha desta Lisboa pequenina, sinto um desejo antes de morrer. Mas, Lisboa venha a ser declarada a capital dos países da lusofonia, para podermos perpetuar com a língua e o amor que nos una, e conservarmos assim, enquanto o eterno existir, esta união de povos e a sua misticidade, que faz do nosso ADN o mais completo do mundo, devido à sua miscigenação com todos os povos do mundo. De Manuel Zorch E pode visitar este poema também em manelostar.blogspot.com Um abraço para toda a lusofonia, a que hoje, dia 17 de setembro do ano 2021, inicia em Angola o seu mandato de dirigir os trabalhos da União dos Povos Lusófonos. Um abraço para todos os meses, Um abraço para as comensões que nos uma, para as comensões que nos uma, e quem é o seu mandato de dirigir os trabalhos. Ame e o seu mandato do ano.